Música Caio Alexandre começando mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre cães apáticos Aquele cão que não gosta de interagir com a gente, não gosta de participar dos momentos de treinos que você faz com ele Não se sente estimulado de forma alguma Você tem um cachorro desse jeito? Bem desanimado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como lidar com ele Música Agora é claro, aquele momento de descontração com o Tiquinho Tiquinho, ó, esse aqui, vou falar pra vocês, hein Esse aqui, ó, ó, é louco, esse não, de apático não tem nada Vamos lá, vai lá, Tiquinho Uh, malucão Olha lá, fera Então, agora sim, vamos falar sobre esses cães apáticos Esse é um dos perfis mais delicados pra você ter resultado no adestramento Por quê? Porque são cães que não gostam, não se sentem atraídos pela estimulação positiva Geralmente não gostam de petisco, não gostam de brinquedo, não querem muita interação social Eles são muito na deles, eles querem só ficar quietos Geralmente são assim, são meio preguiçosos Então, o que fazer com esse tipo de cão? Vamos lá, você tem que ter estratégia Mas primeiro de tudo, o que que você precisa ter? Conhecimento Um conhecimento passo a passo Estudar uma metodologia E entender os fundamentos da obediência canina Os fundamentos do adestramento Isso sempre eu falo aqui no nosso canal Porque é muito importante Dicas ajudam pontualmente a resolver certos problemas Com os nossos cães Mas um método, ele é uma base Ele traz pra você uma clareza Pra você montar todo o passo a passo de um adestramento Pra ter um cão obediente Que vai acompanhar você por toda a vida ao seu lado Sempre obedecendo Então, por isso é muito importante você estudar Ter conhecimento Investir em conhecimento em adestramento canino Em comportamento canino Isso é importante pra você viver bem aí com o seu melhor amigo Depois, você precisa observar Se esse seu cão, ele realmente é um cão apático Ou é você que não sabe como atrair e estimular esse cão Então, vamos lá O que eu posso fazer pra testar o meu cão Pra ver se ele é um cão apático realmente Se é um cão que é de difícil manejo ali Porque é desanimado Ou eu sou o desanimado da história E, consequentemente, o meu cão não corresponde tão bem Diante das estimulações no meu treino Você precisa observar o seguinte Você sabe estimular bem o seu cão Com movimentos de caça É isso mesmo Movimentos de caça Por quê? O cão, ele tem aí Ele é um animal predador Geralmente, eles têm o instinto A gente diz o impulso de caça Ali dentro deles Alguns apresentam isso de forma mais acentuada Outros não Que é aquele interesse de perseguir um brinquedo Como eu mostrei com o Tiquinho aqui no começo desse vídeo É perseguir o brinquedo Eu tava brincando ali com um pedacinho de pau E ele doido atrás do movimento Eles perseguem o movimento e eles querem morder Capturar a caça Ele capturou o pauzinho quando eu joguei pra ele Ele tem o instinto de caça Deem presente o Tiquinho Então, o que que acontece? Você tem que observar Se você tentou já brincar com um brinquedinho Se esse brinquedo você conseguiu dar vida pra ele Com movimentos corretos Ou se você é uma pessoa muito desanimada E só ficou assim Ah, vai pegar o brinquedo Ah Aí não tem cachorro que se anima, né? Outro ponto também é que esses movimentos de caça Você pode transferir para a comida De repente, seu cachorro parece que não tá gostando muito de comida Mas será que, primeiro Será que você privou ele o suficiente Para usar os petiscos durante a aula? O alimento durante a aula? Para você reforçar comportamentos De andar junto, sentar, deitar Enfim, tudo que você quiser ensinar Com os petiscos Para ter resultado O cachorro tem que estar com fome No momento da aula, da sessão de treino Pensa, se ele tá de barriguinha cheia Tá satisfeito? Como ele vai querer Ele vai ter interesse Em seguir algo que tem nas suas mãos Para aprender os movimentos Do adestramento ali Através dos petiscos que você vai oferecer para ele Não vai E além disso Mesmo ele estando Você deixando ele em um estado de privação Ali naquele momento da aula Ele com interesse Pela comida que você tem nas mãos Mesmo assim Você tem que saber também Como se movimentar Então eu vou deixar aí As imagens Eu fazendo os movimentos Para você entender Como eu estimulo o cão Tem momentos que eu dou um giro De 360 graus Deixando o cão bem animado Querendo Querendo Tendo interesse Naquilo que tá nas minhas mãos No prêmio que eu tenho nas mãos E você precisa ver Se você tá conseguindo Ser um ator Aí Uma pessoa que consegue Colocar aí Energia o suficiente Nos movimentos de caça Para despertar esse desejo no cão E aí Muitas pessoas Às vezes confundem Por quê? Não sabem como brincar Com um brinquedo com o cão Não sabem como Brincar Com a comida nas mãos Fazendo o cão Perseguir a comida Para poder ganhar Ou seja Ele ser um batalhador Para ganhar a estimulação positiva E aí Se você for Muito devagar E frio Na hora da sessão de treinamento O cachorro tende a ser frio também E aí Confunde com um cão apático Ah meu cachorro não gosta de petisco Ele não gosta de brinquedo Como que eu vou recompensar ele? Tem esse fator então Que você tem que observar primeiramente Agora É claro Existem realmente cães Que você vai fazer tudo isso Vai se esforçar com energia Com a sua movimentação E mesmo assim Não vai corresponder Aí sim Estamos tratando então De um cão apático E aí vamos para mais uma parte Sobre as informações De um cão apático Como a gente vai lidar com ele E um exemplo que eu posso deixar aqui Foi do meu aluno Ivan Pazin Que ele teve uma dúvida Uma vez Em um dos encontros online Que a gente faz com as nossas turmas Do CWD 15x15 online E no momento de uma videoconferência Ele teve a oportunidade De me perguntar E a questão dele era essa Poxa Caio Meu cão Ele não corresponde muito bem Quando eu estimulo ele Para ele aprender os exercícios Com os petiscos E o cão dele Não correspondia muito bem Ia devagar E aí eu dei Algumas orientações para ele Em relação a movimento A como estimular o cão E o cão começou a corresponder De uma maneira muito melhor E hoje ele tem aí Um cão obediente No caso dele O cão não era apático O que faltava era Ele transmitir a energia Através do treino Mas aí então você Fez tudo isso Que eu te falei aqui no vídeo Estimulou E mesmo assim Testou ali no seu cão E ele não responde Ele é bem paradão Desanimado Só está ali na dele Então vamos entender O plano de ação Primeiro Experimenta Mais algumas vezes Privação e saciação E privação e saciação Não é só De alimento É claro Se você vai usar o alimento O cão tem que estar com fome Então Se você Passa um tempinho Do momento que ele vai Fazer a refeição dele Se ele tem os horários certinhos Que é o que eu recomendo Se o cão tem o horário certinho Para se alimentar Deixa Passar um pouquinho Daquele momento Porque ali você sabe Ele já é um reloginho Ele já sabe Nossa Sete horas da manhã Está na hora da comida Só que aí você estende Esse período E aí ele vai estar com fome Eu quero comida Eu quero comida Naquela hora que ele tem fome Ele vai responder melhor Então Com a privação e saciação Ela serve para o alimento Para você treinar um cão Mas Se você já detectou Que isso não funciona Para o seu cão Tem um outro recurso Para o cão apático Que é Privação e saciação Da liberdade Da liberdade Como funciona isso? Por exemplo Se o seu cão já está acostumado Se não tem outros vídeos No nosso canal Que a gente fala Sobre esse assunto Do cão Se sentir à vontade E relaxar Dentro de um canil Dentro de uma caixa De transporte De cão Que é importante O seu cão saber Se comportar dentro dela Porque Se você não sabe o futuro De repente você precisa Fazer uma viagem De avião Ou dentro do seu próprio carro O seu cão tem que ir Dentro de uma caixa E se ele não sabe se comportar Já viu, né? Você vai ter problema Então Você precisa Aplicar Para testar aí Com esse cão Privação e saciação Em ambiente Tirando a liberdade dele Por um tempo Ou seja Você deixa ele até bom Porque ele vai descansar Antes da aula Então você deixa ele Algumas horas Dentro de um canil Dentro de um quintal menor Uma área menor Com um portãozinho Você fecha ele lá E deixa ele lá Sem ter acesso Ao resto da casa Isso vai fazer Com que ele tenha O desejo De sair E no momento Que você percebe Sinais em que ele Começa a ficar Um pouco mais inquieto É o momento De você pegar ele Aplicar o seu treino Para poder liberar ele Para ele ganhar A liberdade Como uma recompensa Pelo ato De te obedecer Quando você vai Soltar ele ali Então esse é um grande Recurso Para os cães apáticos Um outro ponto importante Que já aconteceu comigo Eu peguei um cão Que apesar dele Não ser apático No dia a dia dele Ele comigo Na minha presença Ele era Ou melhor Ele manifestava Os sinais Da apatia Mas na verdade Era porque Ele era um cão Muito inseguro Também Então esse cão Quando ele estava Comigo Por ser inseguro Ele ficava Meio que Travadinho Na minha presença Por que? Ele era de um cliente meu Eu passava lá Dois dias da semana Para pegar esse cão Só que esse cão Não foi socializado Então era um cão Muito fechadão E ele tinha medo De outras pessoas E pasmem Era um cão Da raça pitbull Que falam Que é perigoso E tudo mais Essa cadela Da raça pitbull Ela não era perigosa Pelo contrário Ela tinha medo De pessoas estranhas E eu era o estranho Que fui contratado Para poder educar ela Então era uma luta Às vezes eu ia pegar ela Dentro da casa E ela fugia Para debaixo do carro Para trás da máquina De lavar roupa Da casa E a dona Pegava ela para mim Colocava na guia Trazia até o portão Para então Eu poder colocar ela no carro E levar para Para o lugar Para a aula Numa pracinha pública Que eu ministrava A aula na época Que eu não tinha Um espaço como esse aqui E aí o que acontece Eu comecei a perceber Que a cadela Ela tinha muito medo E eu ia com toda Delicadeza Com todo cuidado Ensinando ela A sentar A andar devagar ao lado Só que ela O tempo todo Queria se afastar de mim Não queria se relacionar comigo E aí um certo dia Eu pensando Eu falei O que eu vou fazer Para essa cadela Aprender os movimentos Os exercícios de obediência Que o dono vai precisar Se ela Fica totalmente travada Travava a musculatura Ficava muito rígida Ali na minha presença Falei Beleza Vou começar a pensar Diferente Em um determinado momento Eu tirei ela Ela tinha uma fiorino Tirei do baú da fiorino Quando eu colocava No chão da praça Ela já estava louca Para voltar Para pular de volta Dentro do carro E aí na hora Eu percebi Eu falei Ótimo Descobri O que ela quer E o que ela não quer Quando você descobre No treino O que o cão quer E o que ele não quer Você tem que pensar Diferente Não pensar só Nas recompensas De petisco E de brinquedo O cão vai mostrar O que ele está querendo E isso é algo Mais importante E poderoso Para você usar Como reforço Positivo Para o treino E aí o que eu comecei Eu fazer Eu falei Ah, então ela quer voltar Para o baú da fiorino Muito bem Eu vou usar isso A meu favor Ela estava lá Aí eu passei A tirar ela De dentro do carro Quando ela chegava No chão Eu já pedia Para ela fazer algo Um comando ali Que ela já conhecia Senta Por exemplo Ela se sentava E a recompensa era Ok, pode voltar Para o carro Aí ela pulava De volta para o carro Eu prendia ela Bonitinho no carro E deixava ela quietinha Porque ela queria Ficar lá quietinha Isoladinha Eu deixava ela lá Pegava um outro cão Ali de dentro do carro Saia com ele para a praça Administrava a aula dele Guardava ele de volta Voltava nela Para repetir mais um pouco Dos exercícios Tirava ela de novo Falava Cachorrinha linda Se você senta Eu te devolvo Para o conforto De dentro do carro E assim eu comecei A embutir ali Uma sequência Depois Você senta Você deita Eu libero você Para a sua recompensa Que é ficar confortável Ali na zona de conforto Dentro do carro Depois Tirava ela De novo Você senta Você deita Anda ao meu lado Eu libero você Para entrar no carro E assim eu fui construindo A obediência de um cão Que não queria ser estimulado E pelo contrário Não queria nem estar Na minha presença E assim eu fui construindo Pouco a pouco A obediência Dessa cadela Viu só? Uma cadela que não gostava De estimulação também Da minha parte E ela foi construída Dessa forma Eu descobri A recompensa Oculta A recompensa Onde não havia recompensa Pensa sempre Fora da caixa No treino Se você quiser Na verdade Você tem que estar Fora da caixa Para ter resultado De alto nível Com o cão Um outro exemplo Que eu posso dar aqui É de um amigo meu Treinador de cães O William Ele treinou também Um Rottweiler E esse Rottweiler Não gostava Não tinha o desejo Pela caça De seguir Perseguir um brinquedo E ele tentava ali Com brinquedos tradicionais A bolinha O tug Que são materiais Apropriados já Para adestramento Para você jogar Com o cão E nada desse cão Ter interesse Só que um certo dia A filha dele Estava passando em frente Ao canil do cão Com uma bonequinha E a boneca Caiu da mão dela E saiu rolando ali A boneca Quando a boneca Saiu rolando O cachorro Teve interesse Mostrou no olhar De dentro do canil Que ele queria Aquele brinquedo E o nosso amigo William Percebeu isso E a partir daí O que ele fez Ele pegou A boneca Testou Balançou na frente do cão E o cão Teve interesse Soltou o cachorro Entregou A boneca Para o cachorro O cachorro Pegou a boneca E aí ele entendeu Nossa Está aqui o brinquedo Que eu preciso usar Então às vezes A recompensa Vai surgir Para um cão Que não gosta De ser estimulado De alguma cena De alguma situação Do dia a dia Que você tem que estar Observando E conhecendo O seu cão Para que isso aconteça Depois disso O que ele fez Tirou A cabeça da boneca Do corpo E começou a treinar Só com a cabeça Da boneca A cabeça da boneca Era a bola dele Daquele cão E aí o cão Começou a ficar Muito bem treinado Moral da história Ele se tornou Campeão brasileiro Com esse cão Um cão Que nem gostava Tanto assim De recompensas E agora eu vou falar Para você De mais um recurso Que você pode usar Com um cão Apático Eu já peguei Uma cadela também Que realmente Não gostava de petisco Não gostava de brinquedo Uma outra cadela Também da raça Rottweiler E essa cadela Deu trabalho para mim Ela não queria Saber de nada também E aí eu comecei A ter dificuldades E aí em conversa Com um professor Ele me falou O que eu precisava fazer E aí eu montei Um esquema de treino Nesse esquema de treino Eu comecei A fazer o seguinte Eu levava essa cadela Para treinar Em um campo de futebol Um campo público Onde não aparecia ninguém Nesse campo Ali no bairro Do Parque Novo Mundo Na zona norte de São Paulo E aí o que eu fazia Nesse campo Eu costumava levar os cães Com o meu carro de transporte Os cães dos clientes Eu colocava eles todos Ali embaixo das árvores Ia treinando um por um Só que aí Qual foi a ideia Com essa cadela Foi pegar ela E todos os cães Ficavam aqui Comigo Só que ela Eu levava Longe Na outra trave Do outro lado do campo E prendia ela Em uma guia Lá na trave Do outro lado Em uma corrente de ferro Porque guia De lona Você tem que tomar cuidado Porque às vezes o cachorro Pode mastigar Cortar E ó Sumir E aí é um problemão Eu deixei ela Em uma corrente de ferro A uma longa distância Os outros cães Estavam agrupados Tudo perto Só que ela Ficava isolada Sozinha Eu causava um problema Para eu ser a solução Desse problema E qual que era o problema? Cães assim Não gostam De ficar sozinhos Cães São animais Que são acostumados A viver em grupo E quando você Isola um do grupo E coloca afastado Gera uma certa Insegurança Então esse foi o problema Que eu causei Insegurança E ao mesmo tempo A privação da liberdade Em uma longa distância Ela começou a se sentir Desconfortável De ficar sozinha ali E ali ela ficava Por alguns minutos Então ela ficava Uns 10 minutos ali Enquanto eu estava Treinando um outro cão aqui Depois que eu terminava O treino desse cão aqui Eu ia lá Só que eu ia me aproximando Ei garota Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Ia chegando perto E conversando A primeira vez Ficou desconfiada ainda Ficou séria Porque também não gostava Muito de mim Aí eu cheguei E tirei ela Só soltei ela Da corrente Coloquei na minha guia E saí na ponta Da guia passeando E aí ela saiu passeando E aí eu trouxe ela Para perto dos outros cães Porque os cães gostam De ficar em grupo Então eu trouxe ela Para perto do grupo Fiz isso uma vez Duas Três Com intervalos de 10 15 minutos Ela isolada Não demorou muito Para que no meio do caminho Quando eu me direcionava Eu ia na direção dela E dava alguns passos Ainda do lado de cá Bem longe Nos primeiros passos Que eu dava na direção dela Ela já começou a dar sinais Que estava gostando Que sabia que eu ia lá Que eu era a chave Da libertação dela E já começou a ficar assim E lambendo assim a boquinha Começou a ficar animada O que que acontece Ela começou a entender Que eu era a chave Que soltava ela Beleza Então agora Eu me aproximava dela Soltava ela Só que quando eu chegava perto Ela já estava toda empolgada E assim foi progredindo Até chegar um ponto Que quando eu ia soltar Ela estava eufórica Olha só Eu busquei um desejo Dentro dela Eu criei um problema Eu era a solução A chave da libertação dela E eu comecei a ser alguém Que representava Algo positivo Eu tinha o poder de evocar A emoção positiva nela A minha presença Porque ela sabia Que eu ia Estava chegando Para trazer boas notícias Estava chegando Para trazer coisa boa A liberação dela E aí então Quando ela ficou feliz comigo Aí eu comecei Antes de soltar ela Eu chegava lá Colocava na minha guia Falava para ela Olha, senta Sentava Muito bom Saia correndo com ela Para passear E se divertindo Depois Da mesma forma Que eu fiz com a pitbull Eu fazia com ela Sentava Deitava Muito bom Pode sair para passear E saia correndo com ela Conquistei ela De uma tal maneira Essa cadela Ficou tão feliz Ela chorava de alegria Quando me aproximava E ali eu fui montando Soltando ela da trave E do gol Eu ia montando Cada exercício De obediência E fui montando Ali a sua sequência Moral da história Essa Era a cadela Zelda Ela foi Campeã do ranking Da APRO Associação Paulista Do Rottweiler Na categoria Gincana Profissional Que era uma prova De obediência Completa Básica Com guia E sem guia Ela nunca fez Menos de 98 pontos Em uma prova Que vale 100 pontos Só para vocês terem ideia Ela ficava entre 98 e 100 pontos Ganhou o ano inteiro De 2002 Ou foi 2003 Eu não lembro agora Porque já faz muito tempo Ano de 2002 Ou 2003 Campeã do ranking Da gincana profissional Da APRO Foi Zelda Von Skywalker Era o nome dela Então Olha só Um cão que era triste Apático Como que pode isso? Se tornou campeão De adestramento De uma associação De uma entidade Sinófila Então isso Por que? Porque nós usamos técnica Recursos importantes Que fazem com que um cão triste Se torne um cão alegre Mas para isso Lembra Você tem que estar ligado Naquilo que o cão Mais quer E aquilo que ele não quer E aquilo que ele não quer Pode ser algo Para você usar Como uma moeda de troca Ele faz o que você quer E aí você dá o alívio Para ele Então você tem que saber também O que ele não está querendo E o que ele está querendo E às vezes não é Petisco Não é brinquedo Não é nada disso Você tem que estar Com o olho aberto Para aquele indivíduo Que você tem aí na sua casa Então independente Se ele é alegre Ou se ele é um cão apático Também é possível Você ter ele Bem obediente e educado Bom Se eu te ajudei nesse vídeo Eu vou pedir para você O meu petisco Que a minha recompensa É o meu like Deixa o like no vídeo E compartilha Com pelo menos Três pessoas Que tem aí cães tristes Desanimados E que nem sabem Muitas vezes Que podem ter Esse cão bem obediente Compartilha com essa pessoa Vamos fazer o bem Porque quando a gente faz o bem O bem volta para a gente Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti